E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E aí pessoal, 200, 400, 500, 800, 000, bagulhantiny e ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Tchau 3, 2, 1, 4 Diga o camarão na batalha agora, Manu, que eu vou te dizer Tua língua, taca, taca E de topar o mundo, eu vou ver Tua língua, taca, taca Quando você não se alicia Tua língua, taca, 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 taca Tua língua, taca, 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 taca Música 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 Música